Olha meus amigos, é um negócio mesmo, ainda parou aqui, mas é de lascar, viu? Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez no nosso canal, que Deus te abençoe, você e sua família, muita paz, saúde, tudo de bom. O manejo submissão meus amigos, no Galo de Campina, será que funciona? Lá está o flautinha, aqui está o flauta. Me fizeram essa pergunta, que eu fiz questão de fazer esse vídeo, vai ser um pouco curto, para falar disso. Manejo submissão no Galo de Campina, será que funciona meus amigos? Será que funciona? A gente vê isso aí, a rapaziada que cria o Culeira, o Papa Capim, trabalhando o manejo submissão naquelas aves e está funcionando muito bem. E será que no Galo de Campina, isso funciona? O que é que vocês acham? Vocês acham que funciona? Meus amigos, olha, não entre nessa de tentar manejo submissão com seus Galo de Campina, viu? Você vai estragar e vai estragar feio. Isso não existe. Esse manejo não funciona. Olha só, vou só aproximar mais aqui, esse rapaz, olha como é que fica, coloca ele nesse prego aqui, olha como é que os meninos ficam, provando que isso não dá certo nessas aves. Olha que está só próximo, imagina dentro da gaiola, iria morrer todo mundo agarrado. Claro que teria que ter uma fêmea, certo? Mas esse tipo de manejo, meus amigos, não funciona para esse tipo de ave aqui, viu? Quero lembrar também que já faz 19 dias que eu não apresento esses Galos de Campina, nenhum Galo de Campina. Então eles estão se vendo agora, e fiz questão de fazer esse vídeo para tirar essa dúvida dos amigos, que esse tipo de manejo não funciona com essa ave, viu? O manejo submissão dá certo lá para os coleiras. Para o Galo de Campina, não. O Galo de Campina, ele é um passarinho muito territorialista, viu? É um passarinho muito sistemático, muito defensor do seu território. Já o Culeira, não. O Culeira, eles ficam, quando estão frios, fica todo mundo lá dentro da gaiola, do gaiolão. A femezinha fica voando lá dentro, cada cara no seu nizinho. Tem um porte menor. A fibra do Culeira não é como a de um Galo de Campina. Então esse manejo submissão não funciona nem para Galo de Campina. Não tente isso. E não funciona para Azulão também, viu? Não caia nessa. Não vai dar certo não, viu? Não vai dar certo não. Isso aí para você. Certo? Não vai dar certo. Deixa a rapaziada que cria o Culeira. E está trabalhando o manejo submissão para a disputa torneio. E vem dando muito certo. Parabéns aos amigos que criam o Culeira. E o manejo vem dando certo. Mas para o Galo de Campina, respondendo a pergunta aí dos amigos, não dá certo não, viu? Imagina esses Galos de Campina, todo mundo aqui. Imagina. E uma fêmea aqui do lado. Imagina como é que não estaria aí a bagunça. Certo? Imagina. Esse passarinho aí, mesmo fora de temporada, o Galo de Campina continua assim. Muitos Culeiros caem mais de produção. Na muda ficam frios. E o Galo de Campina é totalmente diferente. É totalmente diferente. Certo? Então, está reprovado o manejo submissão no Galo de Campina. Não vai dar certo, viu? Não façam isso. Porque pode dar errado. Porque a Galo de Campina tem muita fibra. E eles vão morrer agarrados. Vão se ferir. E não vai dar certo, não. Valeu, meus amigos. Espero ter ajudado. Certo? Que Deus abençoe a sua casa. Não esquece de ativar o sininho. Você que já é inscrito, confere se você já está com o sininho ativado. Inscreve no canal, você que não está inscrito. Compartilhe o vídeo. Forte abraço. Fique com Deus. Olha, meus amigos. É um negócio mesmo. Ainda parou aqui. Mas é de lascar, viu? Não se importaram. Fique com Deus.